No vídeo de hoje abordaremos as estruturas condicionais, um aspecto essencial para desenvolver programas que sigam diferentes fluxos de execução. Mas o que são fluxos de execução? Bem, olá para todos, meu nome é Gustavo e no nosso quinto episódio da nossa série sobre algoritmo e estrutura de dados 1, vamos aprender esses conceitos. Até o presente momento, nós temos feito apenas o que chamamos de programas lineares, ou seja, eles começam num ponto A e terminam com um ponto B. Isso é um problema porque uma grande parte considerável dos nossos problemas possuem ramificações e podem terminar de inúmeras maneiras diferentes. Mas como assim? Considere, por exemplo, a situação de um cliente no cais de um supermercado. Essa situação pode ter dois desfechos. O primeiro, ao finalizar a compra, o cliente percebe que não possui dinheiro suficiente e a compra é negada. No segundo caso, o cliente tem dinheiro suficiente e a compra é um sucesso. Com o nosso conhecimento atual, não conseguimos diferenciar as diferentes ramificações desse cenário. Portanto, neste vídeo aprenderemos a utilizar as estruturas condicionais para criar programas capazes de seguir múltiplos fluxos de execução. Isto é, programas que podem se ramificar e executar diferentes linhas de código em situações específicas. No nosso exemplo prático, vamos trabalhar com esse cenário que eu acabei de ilustrar e iremos desenvolver esses dois possíveis cenários. A compra é efetuada com sucesso e a compra é negada. Antes de mergulharmos no código, é crucial modelar nosso problema e definir claramente os passos e, mais importante ainda, o objetivo do nosso programa. Programar sem compreender a lógica por trás da solução é uma tarefa que não vai te trazer nenhum valor. Assim, precisamos conceituar nosso algoritmo e estabelecer o que desejamos alcançar com ele. Quais são as entradas e quais são as saídas que queremos. Para o nosso primeiro exemplo, iremos simular uma compra em dinheiro. Teremos o saldo disponível do cliente, o valor total da compra e o nosso programa irá verificar se esses dois floats permitem com que a compra seja realizada. E eu quero que isso seja informado em código através de texto, ou seja, essa é a nossa saída. Mas, como realizar essa verificação? Retornando ao nosso exemplo, podemos pensar da seguinte maneira. Podemos calcular o troco da compra, porque se a compra for negada, ou seja, quando o saldo é menor que o valor da compra, o nosso troco será negativo. Mas, se a compra for bem sucedida, o troco será zero ou positivo. Lembrando que zero não é um número positivo. Então, o que precisamos fazer é verificar se a diferença entre o saldo e o valor da compra é um resultado menor do que zero. Então, a compra foi negada. Senão, a compra foi um sucesso. Essa última informação é muito importante e contida nela está o que iremos aprender nesta aula. Então, vamos quebrá-la em partes. Primeiro, essa parte, a diferença entre o saldo e o valor da compra é um resultado menor do que zero. Quando falamos da diferença, estamos falando de uma subtração. Então, essa parte pode ser traduzida para a expressão A menos B, sendo A o nosso saldo e o B o valor da nossa compra. Agora, quando dizemos é um resultado menor do que zero, estamos fazendo uma comparação, certo? E na matemática, nós temos um operador que faz isso, o sinal de menor. E aqui, temos a nossa expressão final e também a primeira parte importante para entender as estruturas condicionais. Na programação, nós também temos esse operador e chamamos ele de um operador relacional. A função desse tipo de operador é expressar a relação entre dois valores. Nossos dois valores sendo o resultado da expressão à esquerda e o valor da direita. E quando calculado, temos um valor lógico que, como já sabemos, pode ser dois números, um ou zero, true ou false. Vamos parar aqui rapidamente a explicação apenas para falarmos sobre como os operadores relacionais funcionam em código. Primeiro, precisamos saber que temos, num total, seis operadores. O sinal de igualdade, onde comparamos se dois valores são iguais. O sinal de diferente de, que sinaliza que dois valores são diferentes. O operador de maior e menor. E os operadores de maior ou igual e menor ou igual. Então, aqui nós vamos mostrar alguns exemplos de como que utilizamos operadores relacionais em código. Como vocês podem perceber, eu coloquei aqui um exemplo com cada operador relacional. Temos aqui o de sinal de menor, sinal de maior, menor ou igual, maior ou igual, igualdade e diferente de. Percebe que eu coloquei aqui um texto e o resultado da expressão eu coloquei usando o formatador %d, já que como já discutimos os operadores relacionais, eles geram valores lógicos e valores lógicos. E valores lógicos podem ser, sim, interpretados como números. Então, colocamos aqui o resultado de cada operação, onde 0 é menor do que 5, verdadeiro, 0 maior ou igual a 5, verdadeiro, 0 maior ou igual a 5, falso, 0 igual a 5, falso, 0 diferente de 5, verdadeiro. Vamos, então, conferir? Então, aqui rodamos o código e podemos perceber que essa lógica se estabelece igual a como dizemos anteriormente. E como podemos perceber, o resultado imprimido pelos operadores relacionais é um número, sendo 1 indicando true e 0 indicando false. Então, temos aqui o nosso exemplo demonstrativo de como utilizamos os operadores relacionais em código. Mas, eis que fica a pergunta, o que esses operadores têm de tanta importância no nosso problema? Bem, vamos voltar para a nossa explicação, para aquela frase que falamos lá atrás, que é muito importante. Porque ela ainda tem um grande segredo, que será a chave para explicar onde iremos usar os nossos operadores relacionais. Se a diferença entre o saldo e o valor da compra é um resultado menor do que 0, então a compra foi negada. Senão, a compra foi um sucesso. Esse se é a nossa primeira estrutura condicional, o se, ou um if. E, em essência, nós usamos estruturas condicionais para avaliar uma expressão lógica, como o resultado do uso dos operadores relacionais. E, então, se a expressão for verdadeira, então o if irá executar um bloco específico de instruções. Caso contrário, então essas instruções são ignoradas. A nossa segunda estrutura condicional, também contida nessa frase, é o senão, ou o else, que apenas existe em junção com o if, ou seja, se eu tenho uma condição if e eu preciso tratar o caso contrário dela, então eu uso o else. No nosso exemplo, se a condição if verifica se o saldo é menor do que o valor da compra, então quer dizer que o código vai apenas executar o else, quando o saldo for maior ou igual ao valor da compra. E, assim, terminamos de modelar a nossa solução. Com todos os passos detalhados explicados, fica muito mais claro desenvolver o código. Por isso, eu queria estimular essa prática com vocês, para que vocês pudessem seguir daqui em diante. Como eu falei, fazer o código sem entender como a solução funciona, acaba sendo uma tarefa que não te traz valor. Então, vamos agora aqui trabalhar rapidamente com a construção da nossa solução. Aqui, nós vamos resolver o problema do supermercado, como eu detalhei anteriormente. E vamos ver. Aqui, no caso, eu tenho um pouco de um resumo das coisas que já vimos nas aulas anteriores, que é a declaração e atribuição. Temos aqui um scanf para fazer a leitura do valor de a, ou seja, esse valor 5 pode ser sobrescrevido. E aqui, teremos um printf para imprimir o valor de a. Mas vamos começar aqui do 0. Primeiro, como eu falei com vocês, teremos a nossa primeira variável, que será o saldo do cliente. Então, colocaremos aqui float saldo cliente. E aqui, eu não vou colocar nenhum valor, porque ele vai ser lido futuramente. Segundo, nós vamos colocar aqui o valor da compra. float, valor, compra. Eu gosto de fazer assim, porque deixa o nome das nossas variáveis bem claro. Você sabe que isso daqui é o saldo do cliente, e você sabe que isso aqui é o valor da nossa compra. Agora, vamos então fazer um printf, porque eu gosto que o nosso programa sejam bem ilustrativo, ou seja, a pessoa, ela executa e sabe o que está acontecendo. Então, eu vou colocar aqui um printf, e aqui eu simplesmente vou colocar o seguinte, digite o valor do saldo do cliente. E colocar aqui um dois pontos. E aqui embaixo eu vou colocar o nosso scanf. E aqui, lembrem-se, para fazer a leitura de números de ponto flutuante, usamos o %f. E em seguida, vamos colocar aqui o endereço do nosso float, saldo cliente. Perfeito. Aqui embaixo, nós vamos copiar essas duas linhas de código e vamos colocar aqui o valor da compra. Então, digite o valor da compra. E nós vamos colocar aqui, em vez de saldo cliente, o valor da compra. No caso, percebam que eu não estou pegando o valor do scanf. Como vocês devem ter visto na última aula, o scanf retorna um valor, que é o número de valores que foram lidos. Mas aqui eu vou ignorar. Vai gerar um warning do compilador para mim, mas isso aqui não é um problema. Por fim, nós vamos aqui então calcular o troco, né. E como você deve se lembrar, o troco, né, eu vou também colocar aqui como um float, será o saldo do meu cliente menos o valor da compra. E aqui nós temos então a parte básica do nosso programa. Vamos então agora ver como que o if funciona. Primeiro, né, lembrem-se, nós colocamos um if, ou seja, a palavra reservada if, e colocamos parênteses e em seguida chave. Aqui é uma coisa muito importante, porque é o seguinte, dentro desse parênteses nós colocaremos a nossa expressão a ser avaliada, que, como vocês se lembram da nossa modelagem do nosso programa, nós colocamos troco menor do que zero. Então aqui, se o nosso troco for menor do que zero, ele vai executar as instruções dentro desse bloco aqui de chaves. Então, primeiro, aqui nesse caso, o troco é menor do que zero. Então eu iria imprimir aqui pro meu usuário. Erro. Você não possui saldo suficiente para finalizar a compra. E colocaria aqui um barra N. Importante chamar atenção, que é o seguinte, quando eu tenho uma instrução dentro desse bloco, então, no caso, a gente nem precisaria ter chave. Então, eu não precisaria, em tese, de usar essa chave. Eu poderia simplesmente deixar assim. Se eu tenho duas instruções dentro do meu if, assim, por exemplo, então eu não poderia fazer isso. Por quê? Porque, na verdade, o if, quando não tem chave, ele executa a primeira instrução logo após ele. Então, essa instrução será executada. E se eu tenho duas aqui em seguida, na verdade, esse segundo print já será executado fora dele. Então, por isso que é muito importante. Eu vou deixar a chave, que eu acho que fica mais ilustrativo. E agora, nós vamos fazer aqui o caso do else. O else, ele é bem parecido também com o if, só que aqui, em vez da palavra if, nós utilizamos o else. Então, aqui, e detalhe, não colocamos parênteses, porque lembre-se, o else trata os casos contrários do if. Então, se o troco não for menor do que zero, ou seja, se ele for maior ou igual a zero, então eu vou colocar aqui chaves. E aqui, né, no caso, a compra foi um sucesso. Então, ao invés de imprimir que foi um erro, nós vamos colocar aqui, compra realizada com sucesso. E eu vou colocar aqui, tenho um bom dia. Um sorrisinho. Perfeito. Então, aqui no caso, o nosso programa ainda em tese é prestar correto. Vamos dar uma olhada? Nós vamos aqui para o shell, gcc main.c. Perceba que ele deu dois warnings, mas é que isso aqui é respeito ao fato de que nós não pegamos o valor scanf. E novamente, nós já sabíamos que isso ia acontecer. E dá esse aviso de resultado não utilizado. Mas, supostamente, é para dar tudo certo. Vamos olhar? Ponto barra a ponto alt. Digito o saldo do meu cliente. Eu vou colocar que ele tem 50 reais. Eu vou digitar aqui o valor da compra, que só é 30. Compra realizada com sucesso. Tenha um ótimo dia. Perfeito. E aqui percebe também uma coisa importante. Se eu colocar 50, 50, ou seja, o valor da compra é exato ao valor do meu saldo, também dá certo. Agora, se eu, por exemplo, tenho um saldo 30 e o valor da compra é 50, então erro. Então, como podem perceber, o nosso código seguiu diferentes fluxos de execução, como exatamente modelamos o nosso problema. E agora, vamos então ver agora um segundo caso. Suponha, por exemplo, que eu quero diferenciar o caso quando o meu cliente, ele tem troco e quando ele não tem troco. Ou seja, quando o troco é igual a zero ou maior do que zero. Como podemos fazer isso? No caso, até onde aprendemos aqui, nós teríamos que usar um outro if, né? Nós podemos colocar aqui, por exemplo, if, no caso aqui, eu colocarei troco igual ou igual a zero. E aí, eu executarei um outro bloco de instrução. E esse else meu seria responsável em computar os casos onde o troco é maior do que zero. Então, eu faria isso daqui. E aqui, eu, por exemplo, poderia imprimir o valor do meu troco. Vou colocar aqui, compra. Eu posso colocar aqui, compra realizada com sucesso. troco igual. E aí, eu coloco aqui, troco igual. E aí, eu posso colocar um formatador F, né? Que é o formatador de float. E aqui embaixo, eu irei colocar o meu tenha um bom dia. Vírgula. E aqui, eu coloquei o meu troco. Informando que esse aqui vai ser o troco assim imprimido. E pronto. E aqui estaria... Essa solução que montamos aqui agora estaria correta. Só que tem um problema. Quando nós temos uma sequência, assim, de ifs, nós geralmente chamamos isso de uma cadeia condicional. Ou seja, uma cadeia onde temos estruturas que se conectam, que seguem a mesma lógica. E mais importante ainda, quando nós verificamos uma instrução de um if, as outras instruções serão ignoradas. Só que como temos dois ifs em sequência, na verdade, o que vai acontecer é o seguinte. Ele vai verificar essas duas condições. E não é o que queremos. Se o meu troco é menor do que zero, não tem como ele, ao mesmo tempo, ser igual a zero. Isso não faz sentido. Então, aqui, nós iremos usar um intermédio entre o if e o else, que é o else if. Usamos o else if para ele conectar uma cadeia. E mais importante ainda, quando temos múltiplas condições a serem verificadas. E agora sim, o nosso código está correto. Vamos verificar se a nossa segunda versão está correta? Eu vou dar um clear. gccman.c Novamente, deu o nosso zero, mas isso é normal. Aponto out. Então, vamos lá. 50.5 e 30.3. Então, aqui é para ter troco. Para ter um troco de R$20,02. E está aqui. Nossa compra foi realizada com sucesso. Note aqui, por exemplo, que aqui tem esse 1 no final, que pode ser um pouco estranho para vocês. Mas isso aqui é uma característica interessante dos computadores. Eles são péssimos para fazer operações que envolvam números com pontos flutuantes. Eu não sou a pessoa mais capacitada para explicar esse assunto. Então, eu vou deixar talvez essa discussão para um outro dia. Talvez para uma disciplina de arquitetura. Mas, vamos continuar aqui a olhar nossos exemplos. Se eu, por exemplo, utilizar aqui 50 e 50. Então, aqui no caso, não deu troco nenhum. Então, eu prefiro apenas o meu. Tenha um bom dia. Ótimo. E agora, se eu testar novamente, 30 e 50. Ou seja, não deu para comprar. Perfeito. Então, a nossa solução está pronta. Nós modelamos corretamente o nosso programa. E conseguimos trazer essa solução em código do jeito que queríamos. Uf! Ok. Verificando se uma ou mais expressões possuem valor falso ou verdadeiro. Quando isso acontecer, um bloco de instrução será executado. Nós sempre começamos com um if e terminamos ou com o próprio if, ou com um else if, ou um else. Não podemos começar uma cadeia com um else if, e muito menos ter um else if logo após um else. Dentro de uma cadeia condicional, apenas um dos blocos de instrução serão executados e os outros serão ignorados. Se temos um if logo após um outro if, isso são duas cadeias condicionais separadas, ou seja, dois eventos independentes, onde o programa vai verificar uma condição e logo em seguida irá verificar a outra condição, independente do resultado do if anterior. Por fim, lembre-se, a condição fica nesse espaço entre os parênteses, e a condição na verdade é uma expressão com resultado lógico, ou seja, um número que pode ser zero para indicar falso, ou qualquer outro número, mas tipicamente o um, para indicar um true. E assim, terminamos de explicar a cadeia condicional do if. Agora vamos olhar outra estrutura condicional que temos, que é o switch case. O if e suas derivações é mais importante, mas aprender o switch é mais uma ferramenta no seu arsenal como programador, e com poder de fogo muito bom nas horas que precisamos. Em resumo, o switch verifica uma variável e compara com outros valores constantes. Sim, constantes. Aqui não trabalhamos com expressões. Então, por exemplo, vamos supor que agora estamos trabalhando com uma aplicação onde eu tenha uma cesta de frutas, e eu escolho uma fruta baseado em um número que eu quero escolher. Então, e como podemos perceber, estamos tratando com números constantes. Logo, podemos usar na nossa solução uma estrutura de um switch case, onde teremos um int, que será a nossa variável de controle para escolher uma fruta, e em cada caso do switch, nós iremos tratar a escolha de uma fruta. Vamos, então, agora fazer o nosso exemplo do switch case. Então, como você deve se lembrar, nós vamos ter a nossa opção, que vai ser, no caso, um tipo inteiro, e aqui nós faremos o nosso pequeno menuzinho para fazer a escolha das frutas. Então, vamos colocar aqui, printf, menu de frutas, por exemplo. Escolha uma, aí eu vou dar um barra N, e aqui vai ser as nossas opções. Então, a banana vai ser zero. Eu vou copiar aqui para me facilitar. Aqui o 1 vai ser a maçã. Eu vou ter, por exemplo, sei lá, uma pera. Eu gosto de uma pera. E eu vou colocar aqui, pera, eu pulei o 2 sem querer. Colocar aqui, sei lá, 2 vai ser uma uva. E, por fim, o 4 vai ser uma manga. Perfeito. E aqui, nós vamos, então, agora fazer a leitura, né, do nosso valor. Então, antes, primeiro, deixa eu colocar aqui um barra N para cada um. Perfeito. E aqui embaixo, eu vou colocar um outro printf, e colocar aqui sua escolha, dois pontos. E aqui, eu vou colocar o meu scanner. Ele vai fazer a leitura de um inteiro, né. E aqui, né, eu vou colocar aqui o meu comercial opção. Então, perfeito. Então, aqui ele vai ler a minha opção e vai falar qual que é a opção que eu escolhi. E aqui, vamos colocar o nosso switch, né. Como eu falei, vocês colocam o switch com a palavra chave, switch. Parênteses. Dentro do parênteses, nós vamos colocar a nossa opção. E aqui, vamos abrir com chaves. E aqui, nós vamos colocar os nossos casos condicionais. Que, como é que colocamos? Nós colocamos usando a palavra case. E aí, nós colocamos a nossa opção. Então, no caso, a primeira opção é a banana. Então, eu vou colocar aqui zero. E aqui, eu vou colocar printf, você escolheu a banana. Perfeito. E aqui, para terminar um case, nós colocamos o break. Muito importante isso. Porque se não colocarmos o break, vai acontecer de ele executar os cases de baixo. Então, até mesmo em casos onde as condições podem não estar corretas. Ou seja, por exemplo, se eu colocar aqui zero, não tiver um break aqui. Eu tiver, por exemplo, um case aqui, um, por exemplo. Ele vai executar esse case um mesmo, esse um não está no certo. Então, também cuidado com isso. Então, perfeito. Então, aqui o case um. Vamos colocar aqui, então, agora a nossa maçã. Você escolheu a maçã. Eu vou colocar aqui, dar um control V. E aí, eu vou colocar aqui, dar um control V. E tem até o 4. Então, aqui vamos só substituir o texto que a gente quer. Então, eu vou colocar aqui, então. A 2 é a uva. A 3, que é a minha pera. E a 4, que é a manga. Perfeito. E assim, temos o nosso switch. Vamos testar. Esse é C, main.c. Novamente, esse problema do scanf, já falamos mais anteriormente. Mas, aqui podemos ignorar. Ponto barra, a ponto out. Menu de frutas, né? Nós temos aqui as nossas frutas. Vamos, então, colocar aqui. Eu quero uma uva agora. Você escolheu a uva. Perfeito. Então, o nosso programa está correto. Vamos supor agora que eu quero tratar o caso do else. Isso é uma coisa muito interessante, porque aqui no switch case nós temos um else. Ele tem uma sintaxe um pouco diferente, né? E nós usamos ele utilizando a palavra-chave default. Então, nós vamos colocar aqui default. E aqui embaixo, né? Nós vamos colocar aqui, então. Então, o que vai acontecer se o usuário não escolher 0, não escolher 1, não escolher 2, não escolher 3, nem escolher 4? Vou colocar aqui, por exemplo, printf. Fruta inválida. E aí, nós vamos colocar aqui um break. Igual aos outros. Então, perfeito. Então, agora colocamos o nosso else. Se eu compilar o meu programa aqui novamente e rodar ele. Vou colocar aqui, por exemplo, 10. Fruta inválida. Então, perfeito. Nós temos aqui o nosso switch case. Aprendemos a usar ele corretamente. E assim, encerramos a aula de hoje. Lembre-se de praticar bastante esses conceitos que vimos na aula. Fazer essas expressões lógicas pode ser algo bem confuso para algumas pessoas no começo. Mas, como se diz, a prática leva à perfeição. E esse conselho também vale ao aprendizado do uso correto das nossas estruturas condicionais. Independentemente de qual estrutura você escolher e qual vocês acharem a melhor, é do meu pensamento que vocês deveriam ter um conhecimento sólido de como utilizar efetivamente a cadeia do IF e a cadeia do SWITCH. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E nos vemos no próximo episódio. Forte abraço, galera. Falou!